Poxa, tanta foto bonita pra compartilhar. Pois é, que saudade da alegria dessa moça e que falta de noção das pessoas, Vastila. Falta de respeito, né? Sem limite. Agora a polícia civil, claro, segue investigando o vazamento desses dados. E a gente vai ter informações agora ao vivo com a repórter Natália Jael. Boa tarde, Natália. Oi, Vastila. Oi, dona Edna. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Que história, né, gente? A gente viu aí na reportagem que além de ser crime, compartilhar, armazenar esse tipo de material, é uma falta de noção, é uma falta de sensibilidade enorme com os fãs, com a família, né? A polícia civil de Minas Gerais informou que vai abrir, que vai instaurar um procedimento administrativo pra investigar o vazamento das fotos do corpo da cantora Marília Mendonça durante os exames de necrópsia no Instituto Médico Legal de Caratinga. As fotos começaram a circular nas redes sociais ontem à tarde. Como que a polícia pretende identificar quem fez esse vazamento? A polícia civil informou que o sistema da polícia onde ficam armazenados documentos investigativos são auditáveis e a Superintendência de Informações e Inteligência Policial já está realizando levantamentos pra identificar quem teve acesso a esses documentos, quem teve acesso ao laudo de necropsia e quem vazou essas fotos e principalmente ter acesso também à informação do porquê que a pessoa fez isso. A Marília Mendonça, ela e mais quatro pessoas morreram em um acidente de avião em Piedade de Caratinga em novembro de 2021. A gente viu aí na reportagem que a família da Marília Mendonça pediu pra que as pessoas não compartilhem essas fotos, se limitou a dizer, né, que é lamentar a situação, pedindo pra que as pessoas não compartilhem essas fotos e a assessoria da cantora informou que estão todos chocados com o vazamento e que o advogado vai entrar com medidas para que os responsáveis sejam punidos. A gente viu na reportagem também outros casos de vazamento de fotos de cantores, de pessoas aí muito queridas, conhecidas e é importante que as pessoas que fizeram isso saibam que o sistema tem como identificar quem abriu o arquivo, quem teve acesso e quem compartilhou. Então, que essa investigação seja rápida, que a gente tenha uma resposta rápida e que, principalmente, isso não aconteça mais, né, gente? Fato é que, além de crime, é uma falta de sensibilidade, de bom senso enorme, né? Exatamente, é crime. Concordo. Não dá nem pra jogar só no bom senso, né, na falta de bom senso. É crime, como crime, precisa ser devidamente punido. Obrigada, Natália, por essas informações. E a gente fica aqui acompanhando também o caso e trazendo todas as novidades sobre isso, assim, que a gente tiver, né? E olha que eu cheguei a arrepiar de ver, porque o artista, de certa forma, ele já, infelizmente, imagina que coisas ruins, assim, possam acontecer, né? Desse vazamento de informações que ele não tem vontade de divulgar naquele momento, né? Claro. Coisas ruins ou coisas boas. E o caso da Marília Mendonça aconteceu com o exame de gravidez. Ela descobriu, não queria contar ainda, mas esse exame foi divulgado antes que ela tivesse a chance de fazer isso no tempo dela. Na hora que ela quisesse divulgar, né? E isso é muito ruim, é muito ruim mesmo, é muita falta de respeito. O artista tem, sim, uma obrigação com o público, ele tem uma vida pública e, com certeza, o público espera dele, né? Que compartilhe coisas também da vida, né? Do que está acontecendo, de como está vivendo, não só, no caso de um cantor, não é só música que o fã espera ter, né? Que é um pouquinho também de como é aquele artista no dia a dia, mas isso tem que partir também do outro lado, né? Não pode ser divulgador. Até onde o artista quer divulgar, né? Exatamente. E não esquecer que é um ser humano que está ali também, né, gente? Tem lá o nome bonito no holofote, mas é uma pessoa que está ali. É, exatamente.